Eu sou Toninho do diabo, peço esfrangolino Paga de arma, de brinquedo e suquinho roxo Eu vou roubar sua bolsa Gucci Vender ela, comprar comida Tentar sorte no revite Tô pronto pra morrer, duvido que cê tá Primo Messias, vou embora novo Faço um político, sangrar pra não sangrar um dos nossos Boto terror nesses cuzão, igual fazem com a gente Nego bruxo é dente por dente, olho por olho Dedicado a todo brasileiro Desde sempre quantos Marighella, Marielle morreram Também não vou durar muito tempo, danado Volto quando o Saara estiver cheio de água A humanidade menos chapada, sendo racional, não psicopata Nunca tive ambição de nada Hoje eu subo as escada de sangue, nigga Só que eu não virei Deus, sempre fui Deus Antes, durante e pós, vida Sem couro no meu corpo Diamante negro, perigote das mulheres Sensual seduction Foi só um pente, mina, não gama Logo menos tô na rua levantar uma grana O negro não para no tempo não Falecido feijão anos luz daqui Murilo conclusão, os bons morrem cedo Logo tamo junto no rest in peace Puxa lá, me prepara pra fama Quando chegar não me deixa chapar Porque não é impossível chegar no topo Foda meme é se mantelar Eu não quero bochicha, eu só quero dinheiro Passa os milhão pra cá Vai sangrar quem tiver que sangrar Veneno nós não vai mais passar Eu não quero bochicha, eu só quero dinheiro Passa os milhão pra cá Vai sangrar quem tiver que sangrar Veneno nós não vai mais passar Se ninguém revida, só morre dos nossos Rap crime nos boy do caralho Diz que a função é sucrilhos no prato Era melhor ter ficado calado Cês nunca vão ser quebrada Pode pôr as droga, você tá arma Que se foda, portas marca Mas se achar pique, só dá acusada Quem sabe eu tenha pouco tempo de vida Vou fazer valer a pena Alma destravada, pode me cripar de bala Não vou mais em pó, gema Não, não, não Não vou mais em pó, gema Jamais, não mais Não vou mais em pó, gema Eu sou Toninho, eu sou Toninho Eu sou Toninho Do diabo peces frangolino